O é Lado B! O é Lado B! Salve galera Lado B, eu sou o Samuel Isidoro, hoje eu vim aqui. Hoje tem desfile dos blocos oficiais aqui na Esplanada. Aqui ó, a chupe tá, cê é louco papai. Vamos entrevistar os blocos e ver cara, essa paixão pelos blocos. Esse amor pro bloco é uma coisa linda gente, carnaval de rua é isso aí, bloquinho mil graus. Chegamos Lado B? É nóis! E aeee o Paulo! Que paixão制ado com vc! Que paixão制ado com vc! Pode tirar, cadê, cadê? Qual bloco vc é? Eu sou Todos. Eu gosto isso, eu sou Todos. Olha lá o Paulo, Ê Paulo! Ele que tá filmando pra mim no carnaval, eu tô de pauta selfie, hoje a gente tá vendo outra pauta, né? Aham, calma aí, vamos filmar agora, vamos arregaçar agora. Começou, né? Bloco Corujinha. Corujinha, é isso mesmo? O que é um bloco? Olha, na verdade é um bloco que reúne várias pessoas, de tudo quanto é tipo, sem preconceito, e é só alegria, amizade, curtição, bagunça. Mais barato que uma escola de samba, porque vocês compram a badala, não precisa pôr aquela fantasia que tem o tio do amigo meu que financia o ano inteiro a fantasia dele. Bem mais barato, você só paga o abadá e já era, participa da alegria no dia do desfile e pronto. O bloco e a escola de samba, o que eles têm de mais a ver? Porque tem, né? A amizade que reúne nós, todos os amigos aqui, ó, e vem todo mundo junto brincar, cara. Deixa eu ler a música de vocês? Sou tucano, não sou tico-tico. Se precisar, eu meto o bico. Eu meto o bico, eu meto o bico. Qual que é o nosso objetivo? É que a gente trabalhe, conscientize esse pessoal, a sociedade, a usar a camisinha, a usar o preservativo. Você é organizadora de um bloco. É difícil organizar um bloco? Não é fácil, não. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Você tava com a badala na bolsa. Você é do bloco, qual bloco? Força do Tigre. De onde veio sua paixão pela Força do Tigre? Como que você fala assim, eu sou Força do Tigre? Eu fui ver o bloco, tava tocando e, tipo, a menina me chamou pra ser passista, de última hora. Aí eu peguei e fui. O trio vai até o fim da rua e agora tá voltando de ré, ó. Para poder vir o próximo bloco. O que é a diferença do Porta Estandarte pro Porta Bandeira? É que o Estandarte, ele tem a base em cima. A bandeira é a base na lateral. Qual escola de samba que você queria ser Porta Bandeira? Da igrejinha. A igrejinha. Dá atenção aqui, filho. O que um bloco tem que ser pra ser um bloco oficial? Um bloco, pra ser um bloco oficial, primeiro, tem que ter dinheiro. Segundo, tem que ter confiança. Terceiro, e ter crédito. Quais são as categorias? Uma de brocos e cordões. E a outra, broco de embalo. Broco de cordão, ele vem com banda, instrumento de sopa. E o broco de embalo já vem com bateria, com o prédio de escola de samba. Ah, isso aqui é a réplica do Fernando Cruz, ator de um teatro de rua imaginário, Manacangalha, que foi homenagear ele. Mas é o boneco de Olinda o nome disso, não? É, inspirado nos bonecos de Olinda, no carnaval de Olinda. Do meu lado, meu ponto! Não tem coisa mais legal do que seguir um bloco de carnaval, é muito da hora. Falou lá no B, é nóis! Não tem coisa mais legal do que seguir um bloco de carnaval, é muito da hora.